Por dia, a gente tem uma média de mil pessoas que passam por nosso canal, mas não são inscritas. Então ajuda a gente com a sua inscrição e verifica também se o YouTube não tirou a sua inscrição. Às vezes você já me segue, mas não é inscrito no canal. Pelo menos a gente cai em três meses, será? Com a sua ajuda, a gente chega lá e você vai poder dizer que é um inscrito raiz e não um inscrito Nutella. Beleza? É isso, muito obrigado a todos e bora pro vídeo. Fui! E fala, Reis e Rainhas! Tudo beleza? Bom, pessoal, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês Dead Kind. Pra quem não sabe, saiu uma novidade muito boa pra vocês. E olha só, o Dead Kind saiu na Play Store, galera. Sim, saiu na Play Store. Vocês podem baixar pela Play Store agora. Não precisa baixar a PK, é só ir lá e baixar. Olha só, galera, pra quem não sabe, o Dead Kind tá com alguns bugs. Isso daqui que tá acontecendo é só na hora de gravar. Só na hora de gravar. Se eu começo a compartilhar a tela, dá esses bugs que vocês estão vendo aí agora. Mas se eu tirar aqui do cabo, como eu tô gravando no celular, ele vai sumir esse bug. Ok, pessoal, vamos dar um start aqui no game e vou mostrar pra vocês como é que tá agora. Essa versão não é diferente da do último vídeo, então é a mesma coisa. E vamos lá, pessoal. Como vocês já sabem, Dead Kind aí é um jogo inspirado no DayZ. E olha só, pelo menos aqui dentro do jogo, pelo que parece, parou o bug. Pelo que parece, parou o bug, pessoal. Legal. Pelo menos aqui dentro do jogo, não parou nada. Ha, ha, tá achando que... Que... Só me enganou por um tempo. Beleza, pessoal. Olha aqui. É a mesma coisa do Scan. Na minha opinião, é realmente uma cópia do Scan do que do DayZ. Mesmo que tenha aquela galera mais chata que fala... Ah, não tem como comparar jogo de PC com jogo de celular. Cara, é claro que não, tá? Jogo de PC é completamente diferente de jogo de celular, cara. PC tem um desempenho, cara, que celular ainda não consegue bater. Pelo menos não nesse exato momento, tá? Não bate de frente. E assim, pessoal. Eu acho bem interessante... Tenham pessoas desenvolvendo jogos que lembrem jogos de PC pra celular. Porque assim, vocês têm a oportunidade de jogar jogos semelhantes. Não tendo um computador ou um console. O jogo funciona, sim. Não temos servidores pra jogar com a galera. Isso que eu acho chato, tá? Sendo bem sincero. Porque jogo de sobrevivência é legal quando você joga com um amigo, cara. Porque jogar sozinho sobrevivência é chato pra caramba. Aqui a gente consegue usar essas mochilas, tá? A gente consegue usar as mochilas. Vamos abrir aqui o inventário. E como a gente tá próximo aqui da mochilinha, a gente só vai puxar ela pro símbolo de mochila. Puxamos elas aqui. Tá aqui nas nossas costas. Legal, bonitão. Então, show de bola. Vamos pegar aqui agora também. Vamos pegar... Vou pegar isso aqui, tá? Vou pegar isso aqui. Vou colocar aqui. Isso, show. Coloquei aqui na mão, tá? Beleza. Vamos mudar a câmera agora também. Mudamos a câmera. E sim, pessoal. Tem terceira pessoa e primeira pessoa nesse jogo. Bem interessante mesmo. Galera, eu não vou mostrar muita coisa porque você já tá tão cansado. E eu quero que vocês testem pra vocês terem a sua própria experiência. E diz aí nos comentários, pessoal. O que vocês acham desse game? Como ele tá sendo desenvolvido por uma só pessoa, né? Não tem como a gente pedir muito. Mas tá até que bem legal, cara. Ele conseguiu fazer um bom trabalho. É claro que ainda tem muitos bugs. E vai ser legal quando tiver um servidor. Porque jogar sozinho, cara, eu não curto, tá? Sendo bem sincero, eu não curto. Mas, pra quem gosta aí, tem essa opção aí. Dead Kind pra vocês, beleza, galera? Avisar vocês que o Dead Kind tá na Play Store. Então vocês podem baixar diretamente por lá. E é isso. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Valeu, fui e tchau.